E aí, brinquedeiros e brinquedeiras! Sejam bem-vindos ao Toys Podcast, o primeiro e único podcast dedicado exclusivamente ao fascinante mundo dos brinquedos. Nosso objetivo é levar até vocês informações valiosas sobre o mercado de brinquedos, incluindo tendências, inovações, estratégias de marketing e técnicas de vendas. Vamos falar sobre o público infantil, os quidutes e muito mais. Nosso público inclui fabricantes, lojistas, pais e todos aqueles que têm interesse em entender melhor esse setor dinâmico e encantador. Vamos explorar desde os brinquedos clássicos até as novidades tecnológicas que encantam crianças e adultos. No Toys Podcast você encontra entrevistas com especialistas, análise de mercado, dicas práticas, licenciamento de produtos e, principalmente, histórias inspiradoras. Junte-se a nós e mergulhe nesse universo mágico, onde diversão e negócio andam de mãos dadas. Então, sejam bem-vindos ao Toys Podcast, onde o mundo dos brinquedos ganha voz.